Paulo Cogos, o microfone é seu. O Renato Amoedo, ele mesmo admitiu, no 5 minutos dele, que o Bolsonaro avisou que não ia mais ter eleições transparentes no Brasil e que o Lula ia ser solto e ia ganhar. Então, era como um grito reprimido de alguém que sabia das coisas, mas não podia fazer nada porque estava acuado. Essa é a leitura que eu faço. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que o Renato esteja certo. O problema é que nós não podemos fazer julgamentos precipitados. E quando o Renato Amoedo fala que Itamar, que Sarney, que Dilma, Temer foram melhores que Bolsonaro, você não está fazendo, Renato, uma ponderação de acordo com o momento histórico. Sarney não desarmou a população, Bolsonaro desarmou. Vamos lá, Sarney governou antes do Estatuto do Desarmamento otorgado por aquele desgraçado que já está no inferno do Gerson Camata, desarmamentista do inferno. Nunca a população conseguiu adquirir tantas armas quanto no governo Bolsonaro. Foi muito bom. Poderia ter feito mais? Poderia. Agora, você dizer que o Temer foi melhor que o Bolsonaro, eu discordo frontalmente. Primeiro que o Temer nomeou o inominável para o STF, o Xandão. Então, você pode ter certeza que o Temer está por trás de muito do que ocorre e o Temer está ligado às mesmas elites que controlam tudo isso que você está vendo, o Xandão, o STF, Gilmar Mendes, Dória, Lídia, Barroso, perdeu o Mané, tudo aquilo. O Temer está por trás. O Temer aprovou a pior lei que alguém já aprovou na história do Brasil, que foi a lei da imigração e que está trazendo terroristas para dentro do Brasil, terroristas estes que estão se juntando com a extrema esquerda para causar um caos em caso de impeachment do Lula. Então, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. Itamar Franco, ele e todas as pessoas envolvidas no Plano Real, o Fernando Henrique, fizeram o que fizeram para cancelar qualquer possibilidade do Brasil adotar o dólar, como o El Salvador, que você elogiou e elogiou bem, adotou, ou o ouro. Então, depois eu posso fazer até uma live econômica para explicar como o Plano Real foi um plano para desmantelar a economia brasileira e acabar com as nossas reservas através de um câmbio artificial, nos tornando vulneráveis ali na crise de 1998. Então, eu continuo dizendo, tirando aqueles sujeitos lá do período pré-imperial, e talvez o Café Filho e o Carlos Luz, não teve ninguém melhor que o Bolsonaro até agora, por pior que o Bolsonaro tenha sido, e eu não discordo das críticas pontuais que você fez contra ele. Ah, mas ele foi um péssimo comandante das Forças Armadas, ele era uma ovelha comandando o Leões? Não, ele pode até ter sido fraco, e essa é uma crítica que eu tenho a ele, muito fraco. Mas o fato é que as Forças Armadas não são comandadas por pessoas sem comando, são comandadas por traidores, os generais são traidores. E Marco Túlio Cícero deixou isso bem claro, um país pode sobreviver aos tolos, aos fracos, você pode deixar falar que o Bolsonaro foi fraco, foi tolo, pode sobreviver a inimigos externos, mas quando existem traidores em posição de comando, aí não tem muito jeito. E foi o que aconteceu com esse bando de melancias no poder. Ah, em relação ao PIB da Dilma, meu amigo, pelo amor de Deus, nunca houve tanta expansão monetária quanto no Lula 2 e no Dilma 1. Você se lembra que a crise de 2015 foi uma das maiores da história. Então, a crítica que você pode fazer ao Bolsonaro é a seguinte, é uma crítica que George Washington faria. Com quem você está se associando? É melhor ficar sozinho do que se associar com o filho da puta. O Bolsonaro se associou com um bando de filhos da puta. E esse é um erro que ele cometeu. E como o Bolsonaro é a única alternativa viável da direita, que o Bolsonaro acorde e não cometa mais esse erro. Agora, nós também não podemos cometer o erro de virar os canhões para as nossas próprias tropas e começar a fazer fogo amigo e nos digladear e nos deslegitimar, enquanto a esquerda continua coesa. É aquela cena que você vê naquele filme Fomos Heróis. O sujeito que estava no rádio, o rádio operador, transmite as coordenadas erradas para os aviões e os aviões jogam bomba nos próprios aliados por um erro do rádio operador. Só que o rádio operador, ao mesmo tempo, estava evitando que os comunistas destruíssem completamente o barulho. E aí o comandante Raul Moore, que era interpretado pelo Mel Gibson, fala, cara, acorda, acorda, não erra mais, mas continua que você está nos salvando aqui. Continua, faz o seu trabalho. E é isso que nós temos que fazer com o Bolsonaro. Bolsonaro, acorda, você fez merda, mas continua. Nós temos que lutar juntos, enquanto nós tivermos esse inimigo em comum. Por isso que eu gosto, dois amigos civilizados, nem precisei, achei que eu ia precisar interromper os caras, aí separar a briga, nada disso. São dois pontos de vista bem diferentes. Eu não vou dar a minha opinião agora, porque não é minha função aqui. Então eu vou dar mais cinco minutos para cada um. E depois eu tenho duas perguntas para os dois, que não têm a ver com esse assunto. E vamos ler as perguntas das pessoas que estão assistindo, quem quiser mandar um superchat. Duas mil e duas pessoas! Na live com o Renatão, sábado eu falei, eu quero duas mil aqui. Duas mil, muito obrigado, Deus abençoe todos vocês, viu? Estou contentão aqui com esses dois amigos que me honram aqui, acho que a maior honra desse canal, reunir essas duas figuras aqui. Então, mais cinco minutos para o Renatão, e depois cinco minutos para o Paulo. A doutora Vera está com o microfone desligado. Paulo me fez uma pergunta, na verdade duas eu respondi, e eu faço duas perguntas para ele, que ele não respondeu. Você realmente acredita que vai ter uma eleição legítima que vai mudar o futuro do Brasil agora? Você acredita nas eleições, nessas urnas inauditáveis? Você acredita? Existe uma disciplina, e isso já foi demonstrado formalmente, há mais de 70 anos, no público choice theory, que em regimes de exceção, não existe eleição. Você só vota com os pés ou com armas. A única oposição é o desinvestimento, é tirar dinheiro desse país, ou pegar em arma e matar a gente. Você só existe guerra com dois lados organizados. Nós não somos organizados, se você fizer isso, você vai morrer de graça. A única maneira de se opor à ditadura, é comprar Bitcoin e tirar dinheiro do país. É por isso que eu digo, vocês recebem superchats, vocês estão colaborando com informações e com dinheiro ao inimigo. Bolsonaro não é nosso aliado. Ele traiu o país. Se ele viu que os generais eram melancias, como o Olavo disse, todos eles são traidores, e o Heleno é o menos traidor. Se todos eles eram traidores durante quatro anos, e ele nunca desautorizou, nem tirou ele de nenhum cargo, ele é o quê? Quem nomeia e mantém traidor no cargo é o quê? Ele não é o traidor? Ele é a única... Ele é a puta virgem do brega? Bolsonaro não é a direita. Se ele fosse, ao menos, se ele tivesse alguma intenção, o mínimo de honra, ele não estaria no Brasil, e ele não estaria continuando trabalhando, como ele trabalhou nos últimos quatro anos, como agente de pacificação do PT. Se Haddad tivesse ganhado a eleição, eu sei que não existe sim na história, é muito difícil, mas se Haddad tivesse ganhado a eleição, vocês acham que aprovaria... A pior lei, na minha opinião, não é a lei de imigração, não. A pior lei da história do Brasil, apoiada por Bolsonaro, é um crime de tipo aberto, é um crime que não existe uma tipificação objetiva, de violação psicológica de mulher. Você gritar, mulher, você pode ir pra cadeia, não é pequeno potencial ofensivo, não, é um crime grave, que foi apoiada e sancionada por Bolsonaro, não é isso? Você tem um grito em qualquer mulher, você vai pra cadeia, acabou. Ah, você olhou pra ela de uma maneira... Não é gritar, o tipo é interferir psicologicamente. O que significa isso de maneira objetiva em comportamento? Não existe. Qualquer juiz que interpretar que você incomodou a mulher, cadeia, não é isso? E graças a quem? Ao presidente mais cor-de-rosa da história do Brasil. Inclusive a mulher dele lá defende que foram 71 leis feministas, é porque ela não deve saber o que é lei, mas foram 71 normas. Mas voltando, repito. Primeiro, não adianta defender Bolsonaro pra organizar a oposição, porque ele com dinheiro na mão não utilizou nem 1% do cargo comissionado dele pra organizar nenhuma oposição, certo? Ao contrário, Bolsonaro durante três eleições seguidas só indicou vagabundo, só ele sabotou todas as candidaturas de decentes, de vereador a senador. Quem ele indicou anticomunista pra ser candidato a senador, governador viável? Os candidatos oficiais dele eram pessoas como o Tarcísio que tinham mamado em Dilma. Ele mamaram em Dilma. Ele podia ter colocado qualquer um no Brasil pra ser senador onde ele quisesse. Ele podia colocar qualquer um no Brasil pra ser prefeito, vereador onde ele quisesse. Ele alugou o partido pra fazer uma base? Ele utilizou quantos por cento dos cargos comissionados pra financiar uma militância capitalizada? Zero. Ele utilizou essa grana pra satisfazer os inimigos, pra dar dinheiro ao movimento comunista, não é isso? Não é isso que ele fez? Ele é nosso amigo ou é nosso inimigo? Bolsonaro é um amigo ou inimigo da liberdade? Ah, ele fez o que qualquer tio do Zap faria. O tio do Zap teria colocado um cara do PC do B no STF? Se ele fosse homem, ele não preferia morrer do que fazer isso? Quem, repito aqui, quem disse que preferia morrer do que... Quem disse que soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde? O tio do Zap não era comandante-chefe das Forças Armadas. Até hoje, os políticos de direita, direita, dizem... Ah, eles acham que são jornalistas. Eles acham que são tio do Zap. Os deputados da direita acham que denunciar Maduro lá na frente é a obrigação dele. Não, não é. A obrigação do comandante supremo das Forças Armadas em um ambiente revolucionário é promover uma contra-revolução. E ele sabe muito bem que foi eleito pra isso. Chegou lá, se acovardou e serviu ao inimigo. Bolsonaro não é de direita. Bolsonaro não vai organizar nenhuma oposição porque ele não fez isso quando tinha dinheiro e nunca mais ele terá. E nunca mais haverá eleição no Brasil. Você tá achando o regime ruim? Desinvista. Venda seu carro, venda sua casa, venda ações. Não seja comparsa do pagamento do salário dos seus inimigos. Não invista em um sistema que quer castrar o seu filho e transformar sua filha em uma prostituta aborteira. Não invista em um sistema que quer castrar o seu filho